Bom pessoal, ó, tô aqui no fundo de casa, o terreiro de casa O tempo não tá muito bom pra andar hoje Nós íamos pescar lá na Represa de Furnas, né, lá pro lado do Carmo, do Rio Claro Mas não dá, e a gente vai pra lá, começa a chover, aí complica tudo, né Aí a gente decidiu fazer aqui em casa mesmo Aquele churrasquinho, ó Pus a minha churrasqueirinha, que vocês já viram o vídeo dela aí, ó Pus em cima do fogão a lenha Comprei cafta, carne e coraçãozinho Um coraçãozinho E vamos fazer um churrasquinho mesmo aqui em casa Samuel tá aqui, oi Samuel, fala oi aqui pro pessoal, aqui ó Estou aqui no fundo de casa Vem cá, Arthur, fala oi pro pessoal, vem, vem dá Oi Oi Oiê Vai fazer churrasco Vai fazer churrasco, né Vai fazer churrasco também Vai fazer churrasco também Carne e pão Carne e pão? Carne e pão Pãozinho de alho, né Oi, Daphne Olá E vamos, né Assar uma carninha aqui com esse tampinho meio chuvoso Um pouco frio Tô tomando minha geladinha, né Como de sempre É, ué Né, ó Top minha geladinha, hein Então vai deixando o gostei aí nesse vídeo Que esse vídeo vai tá bem legal Um vídeo aqui em casa mesmo, mais tranquilo Mas vai tá bem legal Então já vai deixando o seu gostei, beleza? E aqui, ó A carne que eu comprei foi alcatra Eu vou tirar, desembalar ela aqui e mostrar pra vocês Ó, ó pra você ver, pessoal Às vezes eu vou falar um pouquinho de valores aqui, ó Mais uma comprinha, né A carne aqui, coraçãozinho Tem uma meia dúzia de cervejinha só Mentira! Pãozinho de alho Mais um molhinho de barbecue Alguma coisinha ali Farinha Ficou em 250 reais Não sei aí o preço da sua casa, da sua cidade aí Mas eu acho que aqui ficou bom Porque foi bastante carne Foi mais de um quilo e meio aqui, né Tem bastante coisa Que é só pra nós aqui Ficou bom, né É pra gravar você? Vai gravar eu Quer gravar vocês? Vocês andando de cá? Veletrol Eu pus o primeiro pedacinho de carne Já saiu alguns pãozinhos de alho As criançadas já tá atacando, né, Vi? Pãozinho de alho é baú, né? Você gosta, né? Vem cá Ó Pega o pãozinho de alho Mergulha ali no molho barbecue Mergulha aqui na farinha e come Tá gostoso, gente Vocês experimentem aí na casa de vocês Uma hora Fazer isso Pegar um pãozinho de alho Mergulhar ali no barbecue E passar na farinha Ó, tem mais molho Tem mais molho Se acabar a gente come Né? E vamos ver, né? É pra misturar Pra ficar Aí o pãozinho de alho Pãozinho de alho tem que ficar esperto Que é pra queimar É dois palitos Coisa rapidinho queima Acho que já tá até bom já, ó Deixa eu tirar esse Tirar com a mão só É complicado Se comer pãozinho de alho Não vai passar Vamos cortar Passa lá, Arthur Pãozinho de alho O que é que você faz? Passa no molho Você não vai passar na farinha É só no molho? Ó, pus um espetinho de coraçãozinho, ó Agora também Pãozinho de alho As crianças já detonou tudo Quem gosta de espetinho de coraçãozinho? Comenta aí Abaixo Eu quero saber de vocês Espetinho de coraçãozinho Tem uma capta ali Mas a capta tá meio congelada Acho que vou ter que pôr ela no micro-ondas Pra dar uma descongelada Ah, mas tá saindo, ó Eu vou pra essa capta também E as crianças acabando com o molho Na hora que ficar pronta a carne Já não tem bom Mas tá bom, né? É É Tem mais aí? Vocês vão acabar com tudo E aí E assim ficou pronto. Olha, o primeiro pedaço de carne, a dona Daphne já tá cortando. Espera cortar, Arthur. Vamos ver se tá bom? Ó. Passar no morro. Eu quero passar no morro. Vamos ver? Tá bom, né? Mas pega uma coisa pra mim. Tá quente. Tá bom demais. Agora vamos passando a farinha pra ver. Eu quero, eu quero, eu quero. Bom, né? Bom? Come, pode comer. Meu sobrinho, Rafael. Vem cá, Rafael. Opa. O Rafael apareceu nos primeiros vídeos do canal. Era molequinho. Vou deixar no link aí, o primeiro vídeo nosso do canal. Hora, tá um moço já. Esse barbecue é top. Ó, o coraçãozinho tá pronto também, hein, já, Daphne. Vamos tirar aqui o coraçãozinho. Tira um coraçãozinho pra nós comer agora, né? Tirei Daphne, que uma mão só é difícil. Hum, o coraçãozinho é bom, hein? Deixa eu pegar um aqui. Vamos mergulhar ele aqui na farinha. Oi, Rafael. Oi, Rafael. Na farinha. Hum, bom, hein? Grava você, Vi. Tá. Oi? Grava eu. Carva você. Mas vai cair aí, hein? Mergulha o coraçãozinho no meu olho, filho. Hum, bom, né? Uhum. E o coraçãozinho da, tu já experimentou? Cimentei, muito bom. Bom, né? Ó. Ó. Saiu a primeira capa. Saiu. Vamos cortar ela aqui no meio pra mostrar pra vocês. Eu acho que tem queijo dentro dela, no meio dela. Ó. Tá bom, mãe? Parece que tá bom, hein? Olha o pedacinho da capa. Hum, bom, né? Tá bom. Tá manchou. Um pouquinho de farinha. Tá com tudo. Hum. Tá com tudo. Muito boa. Já comprei pronta essa capa. Ela tem queijo e um pouquinho de pimenta. Mas tá muito deliciosa. Olha aí. Aí o queijo, ó. Dá cinco anos. E um pouquinho de pimenta. Pimenta aqui, ó. Criança. Quente. Boa, né? Pessoal, ó. Tô acabando de editar esse vídeo que vocês estão acabando de ver aí, ó. E eu, esse dia, eu tava gravando. Foi passando o tempo. Acabei me esquecendo de finalizar o vídeo. Eu agora editando o vídeo que eu falei. Nossa. Não acabei o vídeo. Não finalizei o vídeo. Então, e esse vídeo agora, sim, vai ficando por aqui, viu? Quem gostou, já sabe o que fazer. Deixa o seu gostei, compartilho com todos os seus amigos. E também, pessoal, entra no meu Instagram. Comece a me seguir lá no Instagram se você quiser ver com mais atualização, né? As coisas que eu estou fazendo dia a dia mesmo. Com mais atualização. Que eu posto tudo nos stories lá no Instagram, beleza? Então, me segue lá no Instagram. Tá na descrição desse vídeo o link. Mas é o arroba pedrinho012nr, beleza? E até a próxima. Tchau!